O que é o que eu vou te parecear, O que eu vou te parecear? O que eu vou te parecear? O que é o que eu vou te parecear? Ela com a festa apaixada, Aum, bom tempo aqui... Zingados... Sim, por uma mão... É cave. Fascinating no perder a honra, É cavem. Alô, bêjão, feche. E eu estou na caça. Porque eu tenho de uma caça mais triste derrota. É tão comum nessa parada Porque ela é diferenciada É como acaso Raquel e João Incentiva a galera Já que o nome assim, menina do nome? Agora eu ligo a samba! Nunca tirar dessa água Nunca beber Não stayed so close Não sabia que era o cidade pirate Não estava no coração Não era só note Não precisa ir para fodder Que era fora de Rose Não antes teria Deixar No coração Só que assim se sentiu Só que assim se sentiu Por quê? ? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.